Um Feliz Natal para você e toda a sua família. Que todos juntos festejem o nascimento de Jesus rodeado de felicidade e harmonia. Que esta época desperte em você os melhores sentimentos e eles venham para ficar no seu coração. Uma mensagem da direção e funcionários do Pesca e Pague e Piscinas Bom Jesus.